Fala galera do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, no vídeo de hoje, como você vira aí no título, é rapaziada, vou testar a minha câmera. Não, agora, hoje eu vi, ontem eu viajei, tá ligado? Aí rapaziada, hoje eu trouxe minha câmera aqui pra casa do meu tio. Então rapaziada, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like aí, beleza? Se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho de notificações pra todo vídeo que eu postar no canal pra ficar ligado, tá ligado? Deixa o like aí, se inscreve no canal que hoje eu vou testar minha câmera na piscina e vocês vão ver tudo muito top, porque quando eu testei no aquário ficou ruim, tá ligado? Quando eu testei na praia ficou uma merda também que não deu pra ver nada, agora vocês vão conseguir ver tudo em 4K, muito lindo, muito maravilhoso e muito top, beleza? Deixa o like aí, se inscreveu, deixou o like, siguiu na rede social com o mais feliz que é o Instagram, tamo junto rapaziada. Eu tô ficando um pouquinho de tempo sem gravar vídeo, porque o YouTube não está mais recomendando meus vídeos. É rapaziada, o YouTube parou de recomendar meus vídeos, não tá recomendando mais meus vídeos, então eu peço que você se inscreva aí e deixa o like. Enfim rapaziada, vocês deixam o like aí, se inscreve, beleza? E o YouTube não tá recomendando mais nenhum vídeo meu, rapaziada, tá ligado? O YouTube não tá recomendando mais nenhum vídeo meu, é. Ele parou de recomendar canal pequeno, então as visualizações caíram muito, os inscritos tá caindo muito, tá ligado? Então já deixa o like aí, se inscreve e bora testar a nossa câmera. Mesmo que o YouTube não recomendando, as visualizações caindo, os likes, eu tô trazendo conteúdo pra vocês todo dia. Enfim, bora que bora, dale que dale, já falei muito. Bora. Então rapaziada, essa é a piscina. Então rapaziada, se liga aí no videoclipe que eu vou fazer, rapaziada. Então, nossa, o carro passou ali na velocidade, cara. Então rapaziada, segura esse videoclipe em 3, 2, 1, beleza rapaziada? Esse vídeo é eu testando minha câmera na piscina. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.